Aí meu povo, terminei fazer a instalação da bomba, certo? Onde já tá jorrando bastante água, certo? Aqui a instalação completa, tá completíssima. Olha a zoada da bicha aí, ó. Meu vazamento, esse vazamento aqui, que vocês tão vendo aqui, isso aqui, ó, isso aqui era uma água acumulada que tinha, certo? Mas tá perfeita, hã? Tá perfeita, porque sem água não é nada, né? Sem água é ruim, né? Olha aí, ó. Que fartura de água. Tá vendo? Aí eu chamei o rapaz pra instalar aqui o meu poço aqui, que eu tô com o pobre na coluna. Olha o cara de história. Pra fazer... Pra botar esses canos aí no poço. Só esse cano de cima, ó. Aí o cara de história, pra fazer isso aí é R$ 85,00. Olha, eu vou dizer uma coisa, um... O cara pensa que tem amigo, mas tem não. O meu camarão é que eu vou botar R$ 85,00. Eu vou botar esse cano aqui e esse de baixo. É muita sacanagem, né? Mas consegui fazer, né? Graças a Deus. Com um pouco de sabedoria que eu tenho. Tá aí. A outra queimou, né? Que nem eu falei pra vocês. E comprei essa hoje. 30 de 10 de 2003. Vamos ver até quando ela vai durar. Depois eu vou comprar outra pra deixar de reserva. É bom sempre deixar de reserva, que tudo tá aumentando, né? Tchau, meu povo. Fica tudo com Deus aí. Certo? Que Deus te abençoe a cada um de vocês. Quem gostar do vídeo aí, ó. A abundância de água, dá um legal. Comenta, compartilha. Eu fico bastante grato, tá bom? Tchau. E que Deus abençoe. Fui. Tchau.